Ele se tornou o político mais polêmico do Brasil e olha que a concorrência é pesadíssima, tá? Ele... até me surpreendi quando ele aceitou o convite de vir aqui no programa porque desde que ele entrou na mira da imprensa a gente não parou de fazer piada com ele convidamos pra estar aqui e ele aceitou o Marcelo Opa, vamos lá então ver, deputado pastor Marco Feliciano Muito obrigado por vir Alegria estar aqui Vão vendo sua cara de alegre Essa aqui é a cadeira elétrica? Não, a cadeira elétrica deixa lá pra Brasília Que não é nem... daqui a pouco é forca, né? Mandamos desligar ela Mandamos desligar Agora, vamos começar bem O senhor sabe que se ao invés de eu entrevistá-lo eu ficar apenas cagando na tua cabeça amanhã eu vou ser o cara mais popular do Brasil O senhor tem consciência disso? Eu não entendi essa expressão Cagando na cabeça? Uma expressão popular pra... Ao invés de eu te entrevistar, eu ficar só esculachando o senhor amanhã todo mundo vai me amar, pelo que eu leio no jornal Mas vamos... Tem uma entrevista normal, vai ser melhor pra todo mundo, não? Perfeito Ok, então Hã? Não? Não? Claro que sim Para com isso A única oportunidade... Pode falar A única oportunidade que eu tenho tido de falar coisas sérias é em programa de humor Então, tô muito feliz por isso Ok, então Então, terá a oportunidade aqui de falar o que quiser Vamos lá Tá? Mais uma vez, obrigado por ter vindo Realmente a gente fez... De novo? Pega na sua mão de novo? Pode pegar onde quiser Eu não tenho preconceito De verdade mesmo Foi uma surpresa o senhor aceitar o nosso convite Até eu tô surpreso de estar aqui Legal Inclusive eu quero falar com o meu produtor depois que ele tá desempregado Você pode pegar ele pra trabalhar pra você Por quê? Porque ele é um infeliz Trabalha com o senhor, deve ser Pelo salário que eu pago É um sofredor de verdade É? Ah, manda ver aqui pra banda então Eu vou mandar até porque Até porque eu tô olhando esse estúdio aqui Ele é muito parecido com o meu É verdade A gente vai falar disso já já A gente já falou E a culpa é desse mesmo infeliz Olha o político sempre culpando os outros, né? Agora, antes da gente falar do cenário A gente vai mostrar o vídeo aqui Não tem como não tocar no assunto Que hoje, qualquer jornal que a gente abre Estão falando isso do senhor Vamos lá Antes de entrar nas polêmicas Eu queria aclarear algumas coisas Primeiro, como foi que o senhor virou Presidente da Comissão de Direitos Humanos? Você sempre quis o cargo? Você lutou por isso? Não, na verdade aconteceu o seguinte O meu partido é um partido pequeno É o PSC, Partido Social Cristão E o nosso partido Existe dentro da Casa Da Casa das Leis A pluralidade Então, os partidos maiores Acabam ficando com as comissões maiores e melhores O meu partido Por ser um partido pequeno Coube a ele a escolha Na verdade não é uma escolha A comissão que sobrou A comissão que sobrou Foi a Comissão de Direitos Humanos Ou seja O partido que cuida dessa comissão Desde que ela foi fundada Parece ter aberto mão dela Porque nesse momento parece não ser prioridade Ok Então a Comissão de Direitos Humanos Acabou caindo no colo do meu partido E o meu partido Achou por bem Me indicar para assumir a presidência da comissão E quem decide Me corrija se eu estiver errado Sim Até onde eu sei É na pré-candidatura da Dilma O senhor era um aliado dela Não? No segundo turno No segundo turno O senhor foi um aliado dela E... Ou seja O senhor faz base da base Fez parte Faz parte da base Governista São Antônio André me atacando E hoje Os próprios eleitores da Dilma E o próprio PT Está contra o senhor Nessa comissão Então Eu vou te fazer uma pergunta bem franca Se eu estiver sendo mal educado ou não Fique à vontade para me corrigir O senhor não acha que na verdade Está fazendo papel de tonto? Porque Já me perguntei isso Eu vou perguntar de novo Caso alguém Porque o senhor mesmo disse Que essa comissão de direitos humanos E de fato é É uma comissão secundária E por exemplo É... Secundária e quase inexpressiva Ninguém nunca ouviu falar dessa comissão E ao mesmo tempo Por exemplo O próprio PT nomeou João Paulo Cunha o Genuíno Para uma comissão de De importância maior Eu era membro dessa comissão Que é a CCJ Comissão, Constituição e Justiça Exato Que é essa sim E nós temos então Dois condenados pelo STF João Paulo Cunha e Genuíno Numa comissão muito boa E ninguém está falando disso Mas estão falando Que o senhor está numa comissão Ou seja O senhor não acha que está sendo espantalho? O senhor na verdade está fazendo papel de tonto? Como eu disse Desculpa Todo mundo está prestando atenção No senhor E em outras coisas não Como eu disse As reportagens mais sérias Ou as entrevistas mais sérias Eu tenho dado em programas de humor como o seu Só que o seu público É um público jovem É um público que pensa E um público muito bonito Por sinal E... É sério Faz tempo Eu queria depois Além do estúdio Transportar o seu público para lá Pode levar Mas aquela ali Que está de Pernacruzada É minha É sua esposa? Não Mas se ela quiser Eu também faço oração para casamento Se for preciso aqui Mas vamos lá Mas vamos voltar ao assunto Então Onde é que a gente está? Aqui Aqui Falando o que? Que se o senhor não estaria fazendo papel de tonto? Se o senhor não estaria sendo espantalho para o governo? Porque ninguém mais comenta outras coisas Eu acho que a população começa a acordar nesse momento Depois de passar o olho do furacão Como você diz Depois de eu ter sido espancado Quase linchado publicamente Detalhe Linchado por um público Que não me conhecia E as pessoas que me conhecem e me respeitam Sabem que tudo isso que foi feito E falado acerca da minha vida Não procede Até porque eu sou um homem de família Esse ano fiz 20 anos de casado As acusações de racismo e homofobia E homofobia Não procede Nenhuma das duas procede Porque para você ser racista Você tem que ter um histórico racista Tem que ter um antes Um meio e um depois Não necessariamente Minha mãe é negra Não Uma posição racista para crime Sim Minha mãe é negra Meu padrasto é negro Eu tenho raiz negra 70% da população evangélica É de raiz negra Eu sou um dos poucos brasileiros Que fiz trabalhos na África Fui a convite do governo de Angola Falei para quase 30 mil meninos mutilados de guerra Então não existe isso E por que começaram a falar isso? Veja só Existe um ativismo na rede social Na mídia social De um grupo que é um grupo muito bem estabelecido Forte Que é o movimento GLBT Eu imagino você que a força que eles têm Tiraram a rede TV do ar por 24 horas Isso nem Hugo Chávez fez na Venezuela Esse pessoal quase fecharam o Instituto Mackenzie de São Paulo aqui Por causa de uma declaração dada pelo reitor de um posicionamento dele Então o movimento GLBT Eles são muito bem estruturados E na mídia social eles mandam Dentro do Congresso Nacional O Congresso é uma casa de leis Como é uma casa de leis num país democrático Ali o contraditório é normal Então as pessoas pensam e falam Aquilo que pensam e que quiserem Agora Dentro do parlamento, Danilo Existem várias Lá tem quem defende a liberação da maconha Ok E tem quem é contra a maconha Tem quem é contra Mas eu preciso dizer Tem quem é a favor do casamento homossexual E tem quem não é Eu sei e entendo muito bem Mas o deputado, o pastor Não pode reclamar também Se o pessoal Você deu a faca e o queijo na mão Quando tweetou isso aqui Africanos é sendo ancestral maldiçoado por Noé Isso é fato O motivo da maldição é a polêmica Não sejam irresponsáveis no Twitter RS RS, eu acho que é risada Risada Eu acredito que sim Mas aqui o senhor deu a faca e o queijo na mão também É só você ler ali o que está escrito A maldade está nos olhos de quem lê Africanos descendem Descendem de um ancestral amaldiçoado por Noé Não é Isso é fato Ah, aqui Esse é fato O motivo da maldição era a polêmica Deixa eu te dizer Mas qual é o fato que africano descende de um ancestral amaldiçoado? O que é que aconteceu nesse Twitter? Eu estava dando um posicionamento Me perguntaram sobre a fundação dos continentes E perguntaram por que o continente africano sofria tanto E eu citei o que uma linha teológica e filosófica pensavam Eu não citei só esse Eu citei outras inclusive Só que pensaram isso aí E colocaram apenas isso Mas senhor deputado Se você ler anteriormente Você está dizendo que é um fato Não que é uma linha teológica Pois bem Quando eu escrevi isso E começaram a me bater por causa disso Antes de baterem Eu coloquei embaixo Porém toda maldição espiritual É quebrada na cruz de Cristo Só que nunca colocaram isso Colocaram apenas isso E na época tinha acontecido um fato Com um outro deputado Bolsonaro E ele falava sobre racismo O senhor me perdoe E tentaram me colocar como se eu fosse discípulo dele E usaram esse versículo Ou esse Twitter Para me rotular Eu acredito que a sua mãe é negra Eu acredito que as pessoas que você lida é negra Eu acredito inclusive que o senhor não é racista Mas você vai desculpar Está escrito que aquilo é um fato E não O conte se provou esse fato Porque nem Pelo que eu conheço da Bíblia Nem a Bíblia diz isso Ali não tem nenhuma Ali eu não estou dizendo que negro É amaldiçoado Nem nada disso Pinsaram isso E fizeram a maldade comigo Ok Mas É Eu acho Eu entendo Que você pode crer Não sei no que o senhor quiser Mas É óbvio que A partir do momento que o senhor Assume A comissão de direitos humanos É claro que isso vai vir à tona Não sei se as pessoas estão erradas Não, mas isso já veio à tona Há dois anos atrás Logo que isso foi postado Há dois anos atrás Já deu É um pouco leviano Leviano é a maneira Que as pessoas pensam Como eu te disse Isso está pinçado Se você lesse todos os tweets Você entenderia O que eu estou dizendo O que não pude fazer O que não aconteceu nesse momento Agora Teve uma outra tweetada sua Que também deixa claro Que o senhor nunca quis presidir Essa comissão Nunca passou pela cabeça Presidir a comissão de direitos humanos Mas agora com tanto ataque Deu até vontade Então você está lá Para deixar o pessoal irritadinho mesmo Não Deu vontade de chegar lá Para mostrar para as pessoas Que direitos humanos Não é só aquilo que as pessoas pensam Hoje mesmo tivemos Uma audiência pública linda Com choros e lágrimas De pessoas Que nunca foram ouvidas Mais de mil brasileiros mortos Lá no nordeste do país Numa cidade da Bahia Todos eles contaminados com chumbo Um monte de crianças mortas Há dois anos Tentaram fazer nessa mesma comissão Uma audiência pública Nunca conseguiram fazer E o senhor ainda chama Essa comissão de secundária Pois era secundária Até a minha chegada Consegui Coloquei Coloquei a comissão Em destaque nacional Veja só Eu fiquei muito feliz hoje A imprensa toda Pela primeira vez Pelo menos Assistiram uma audiência pública Falando sobre direitos humanos Pela primeira vez Viram um homem Dizer lá assim Olha Eu estou condenado a morte Porque tenho chumbo demais No meu corpo Porque estou aqui contaminado E ninguém nunca parou Para me ouvir Então acho que eu coloquei A comissão de direitos humanos No lugar devido dela Nesse momento Eu acho que A primeira pergunta Eu não sei se foi respondida Pelo menos Desculpa Eu não fiquei satisfez com a resposta O senhor acha que Estão te usando de bote expiatório Ou não? Sim Voltando a falar Nesse momento eu acredito que sim O senhor acha que está fazendo Papel de tonto Porque o mesmo PT Que te colocou lá É um jogo político Está contra o senhor Inclusive os eleitores do PT Estão contra o senhor agora Eu penso que nesse momento O PT começa a repensar Afinal de contas Se isso estiver acontecendo De fato, de verdade A presidenta Dilma E o governo Devem estar jogando fora O apoio dos evangélicos Que não é pequeno Para uma eleição Do ano que vem Somos em quase 70 milhões De evangélicos A compensação ganhou dos gays Porque mais viado Não é evangélico no mundo Rapaz Me diga você Eu não sei Arnaldo Jabur Falou sobre isso É? Arnaldo Jabur Antigamente era errado ser Era crime Depois passou a ser normal Agora as pessoas Estão estimulando Ele diz Eu não quero para estar aqui Quando for lei Se tornar Ok Agora o próprio partido Do senhor O PSC Já andou dizendo Que o senhor Talvez tenha dito Algumas coisas Que não deveria O senhor se arrepende De alguma declaração Até aqui E gostaria de retirar? Não Veja só Para me arrepender Eu teria que assumir o crime Como eu não cometi crime Eu me arrependo De ter provocado tristeza Nas pessoas que não entenderam E foram levianamente Levadas a isso Houve uma grande apresentadora Do país inclusive Que postou no twitter dela Me chamando de monstro E ela disse que eu era monstro Porque eu havia dito Que criancinhas aí Dédicas Que negros Não tinham alma Eu nunca disse isso Criaram um facebook falso Com mais de 100 frases Eu já denunciei na polícia Na polícia que cuida De crime cibernético Aqui no nosso país Então o problema do brasileiro Gentili É que ele é levado Para aquilo que as pessoas falam É preciso conhecer as pessoas Primeiro Como eu disse Eu tenho um histórico Nesse país Eu tenho mais de 10 milhões De dbbs Esparramados em todos os países Onde se fala a língua portuguesa Com as minhas mensagens Eu não tenho dúvidas Como pode um pastor Reconhecido dessa forma Ser racista Homofóbico O que é homofobia? Homofobia é uma doença Psicosomática É uma doença que faz a pessoa Odiar tanto uma pessoa Que tem uma orientação sexual Diferente Que pode levar ao assassinato Eu nunca tive ódio Agora o senhor sabe Que tem muita gente Que não acha isso Não admite isso E o senhor presidir Uma comissão de direitos humanos Tendo essa posição É claro que o senhor Vai ficar no olho do furacão E vai tomar palavra Vamos explicar O que é que o presidente De uma comissão de direitos humanos Ou uma comissão da casa faz Eu seria mais nocivo Entre aspas A esse grupo Se eu estivesse Debatendo lá embaixo Como deputado Porque eu posso me posicionar Do que como magistrado Porque o presidente De uma comissão Ele é só magistrado Ele senta ali na cadeira Pega os projetos E coloca em votação Quem decide Se o projeto Vai ser aprovado Ou rejeitado É o parlamento É o colegiado E o colegiado Através dos argumentos Agora O senhor disse Que não se arrepende De nada do que disse E nem disso aqui Vamos ver Não sou homofóbico Não sou contra o homossexual Sou contra as suas práticas Sou contra as suas promiscuidades Eu não quero que as minhas filhas Saiam na rua E vejam dois homens Barbados Com a perna apada Beijando a boca um do outro Querem beijar Beijem dentro das suas casas Querem fazer suas porcarias Façam dentro dos seus corpos Tranquilo De maneira alguma Falei E eu penso que falei O que pensa a maioria Do nosso país Que é conservador Os pais de família Que tem suas crianças Eu estava agora No aeroporto Por exemplo Descendo Vindo pra cá Dois moços Se posicionaram De uma maneira Que eu pudesse ver E ficaram se beijando De língua E tocando Suas partes íntimas Pra que isso E não te deu tesão De maneira alguma De maneira alguma Você ficaria com tesão Se fosse limpinho Acontece o seguinte Eu entendo Te incomoda isso Eu entendo que te incomoda E eu entendo que as pessoas Se incomodam E que alguém se incomoda com isso Mas eu preciso te fazer uma pergunta Porque o senhor diz assim Não quer que as suas filhas Vejam dois homens barbudos De pernas raspadas na rua Se beijando Agora o senhor não considera A possibilidade De que esses dois homens barbudos De perna rapada Não queiram ver as suas duas filhas De saia jeans De perna peluda na rua também Como é que alguém pode ver A perna peluda Com a calça jeans É difícil Saia jeans Aquela saia de irmã Eu acho que você está Um pouquinho atrasado no tempo Ah já 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 estava na depilação Na assembleia Na assembleia de Deus Aleluia Já chegou a libertação Olha como eu sou Calma aí Como é que você conhece tanto? Você frequentou? Opa Quase fui pastor Meu Deus Aí eu cansei de palhaçada Virei humorista O sangue de Jesus tem poder Graças a Deus por isso Ah A gente vai voltar a falar De sobre A gente falou até agora Sobre essa questão do racismo Vamos voltar a falar Sobre essa questão De homossexualidade Homossexualismo Não Homossexualismo não pode Que agora não pode falar Homossexualismo Tem que ser homossexualismo Então antes que o papo fique muito sério Vamos descontrair um pouquinho Porque pra quem não sabe Inclusive descontrair uma pinóia Que eu vou falar sério agora É uma denúncia O senhor andou roubando propriedade intelectual Meu Deus Pouca gente sabe Mas eu vou colocar o VT E daqui a pouco o senhor explica Eu sou o pastor Marcos Feliciano Bem-vindo ao nosso programa Você que nos assiste através de uma das grandes emissoras desse país E também nos assiste através da internet Está aqui o exemplo de que Jesus pode usar Pessoas jovens e inteligentes Uma salva de palmas pela briga dele Muito obrigado Deus te abençoe Obrigado Programa Marcos Feliciano Já volta Pastor, sabe O seu cenário é muito conhecido com o meu Eu notei isso só hoje Só hoje Inclusive eu tenho a impressão Que o senhor fica ali de vigia Espera a gente sair Quando todo mundo vai embora Vem, grava o seu correndo e vai embora E sem pagar aluguel ainda E sem pagar aluguel Mas como querido É que eu não sei onde é que o infeliz está Wellington Ele não é gay não, né? Eu tenho minhas dúvidas hoje Cadê? Aquela criatura em forma de uma circunferência Eu falei pra ele Eu gosto muito de programa de talk show Eu acho interessante essa interatividade Eu falei Eu quero um cenário que seja barato e bonito Aí ele falou Já tem o cenário na cabeça Barato eu já sei qual é Da Band Bonito Aí foi isso aqui Pra você que é o próprio Royalty, né? Não, mas o pessoal Bom gosto tem que ser copiado Parabéns O cenário é muito bonito Agora, o senhor está sendo falado agora Mas eu já te conhecia há muito tempo atrás Muita pessoa está te odiando hoje Mas muitas pessoas estão me amando também Eu em particular tenho um pequeno carinho Um pequeno carinho pelo senhor Mas do seu tamanho? Você só tem um pequeno carinho Eu tenho um pequeno carinho O senhor está muito interessado Pra quem não gosta desses assuntos Tô tentando criar aqui Uma ponte de amizade Isso Eu tenho um pequeno carinho pelo senhor Porque o senhor protagonizou Um clássico da internet A gente vai ver agora Quem é o ponte de amar a gobernei Vai te cá Sai da frente satanãs Isso virou hit Isso virou hit É o senhor que estava ali do lado O grito é meu Foi o senhor que pôs a corda nele e puxou? Não Só com todo o respeito O seu programa de humor Esse rapaz faleceu ano passado Então acho que a família e ele merecem todo o respeito Ninguém nunca perguntou pra ele o que aconteceu com ele Aquilo ali é um culto pentecostal As pessoas que não conhecem se assustam Porque não sabem o que acontece lá dentro Nós cremos em dons espirituais E manifestações espirituais Isso é uma prerrogativa nossa Aconteceu ali um fato que nós chamamos de profecia O rapaz ficou alegre Cheio do Espírito Santo Deu a sua rodadinha E ficou famoso na internet Rodando por aí Bom Mas o senhor protagonizou um outro hit da internet Esse cara acho que não morreu Não é nossa edição É da internet Eu sou famoso Eu tô dizendo Eu tenho vídeos Tem vídeos na internet meu Essa aí é a assembleia do Street Fighter Assistindo mais de 3 milhões de vezes A moçada é bem criativa Eu acho engraçado isso Interessante Eu queria fazer isso com você Não É Hanuk? Como é que fala? Haduk Haduk Tá Mas não fui eu que fiz Foi pro pessoal da internet Eu só assisto e dou risada Eu tô dizendo que a internet é um problema pra mim Eu queria sugerir pro Como chama? O Wellington Pro Wellington Pro Wellington que já aqui copiou nosso cenário Pode copiar um quadro também Que aqui se chama Pega ou não pega Mas eu adaptei pro pastor E aqui vai ser Prega ou não prega Prega ou não prega Eu quero dizer que o senhor é contra a favor do tema número 1 Prega ou não prega Pesquisa com a pesquisa com célula tronco Aí o nosso maravilhoso roteirista colocou um tronco na imagem Com esse tipo de tronco eu aprovo Nesse tipo de tronco o senhor pode sentar em cima tranquilo Não eu só aprovo Eu deixo pra você porque ele é grande É do seu tamanho Tá ok Mas é contra ou é contra ou é a favor? Você vê a fantasia sexual do cidadão Ai eu queria ver o Danilo Mas o senhor é contra ou é a favor da pesquisa? Com célula tronco Eu tenho minhas restrições Tem suas restrições Próximo assunto Abstinência sexual até o casamento É contra ou é a favor? Sou a favor A favor O senhor mesmo quando jovem lá na assembleia nunca nem Graças a Deus Não é escapadinha Na assembleia não pode escapar Pastor Estou falando sério Pastor Você é a vaidoso que eu sei O senhor posta foto no Twitter Cheia de Alisabel no cabelo Não é Alisabel Se fosse Alisabel É Que não é porcaria Tá Eu percebi na foto Próximo Transar na bunda É contra ou é O senhor sabe Que tem hétero que gosta de dar sua transadinha na bunda O senhor é contra ou é contra ou é a favor? Sem Eu estou dizendo sem viadagem Sem homossexualismo Um homem e mulher Transando na bunda Amigo Amigo Esse lugar que você chamou aí de bunda Isso é um esgoto Não foi feito pra isso Então não É anti-higiênico Tem outras coisas mais que não vale falar Se um dia a porta da frente Se um dia a porta da frente estiver interditada Nada de entrar pela porta dos fundos Próximo Calça Saruel O senhor não tem uma posição a respeito desse assunto? Nenhuma Nenhuma Como? Não tem Nem sabia que existe isso Se a irmãzinha aparecer na igreja com uma calça dessa Aleluia, pastor Rapaz, ela precisa de um tratamento psicológico Parece um hamster Eu estou vendo a associação das calças Saruel Pronto, mais uma Última Teoria da evolução Aquele último é o Wellington Para mim era o Mingau Contra ou a favor? Veja só Acredita ou não acredita? Instrui as pessoas a não acreditarem? Eu sou cristão Minha formação é bíblica Eu creio no criacionismo Ok Tente explicar para mim Para quem está em casa Qual objetivamente é o problema de dois homens se beijarem em público Você acha que vira efeito dominó? Se todo mundo estiver olhando vira gay também Não, é constrangedor É constrangedor Para uma pessoa de família Para um pai Que tem suas crianças É constrangedor É constrangedor A sociedade brasileira Por mais que se diga progressiva Por mais que seja progressista, melhor dizendo Eu acredito que ela não está preparada para isso Mas é aí que eu preciso pegar Tem uma coisa que eu combato muito É quando o poder público, o Estado Começa a achar que Sabe o que é bom para a minha vida O que eu quero e o que eu não quero Em nome de quem o Estado acha que as pessoas não querem ver isso? Mas isso não é o Estado É o posicionamento de um parlamentar Eu represento um segmento 211.855 pessoas votaram em mim com esse pensamento Nós temos essa cultura Não critico quem faz Faça Mas faça de uma maneira que não choque os demais A sua liberdade funciona Até ela infringir a minha Posso propor um dilema para o senhor? Vamos falar sério agora então? Vamos falar sério? O senhor trocaria a sua virgindade hétero Para que seu filho não fosse gay? Não precisaria fazer isso O que o senhor faria se um filho teu fosse gay? Ou a Maria A Maria é filho Filho é filho Filho a gente morre pelo filho Mesmo sendo gay até o último dia de vida? A opção dele A escolha dele É de fora o íntimo dele E o senhor instruiria o seu filho gay A não fazer o que os outros gays fazem por aí? Filho não vai ficar se beijando na rua Veja só Isso é uma orientação sexual Eu ensino A Bíblia diz assim Ensina a criança no caminho que deve andar Quando ela crescer Ela não se desviará dele Uma criança que tem em casa Um pai e uma mãe que se amem Que é criado em uma sociedade assim Dificilmente ela vai se desvirtuar Vamos A gente pode terminar Eu posso te comentar Posso comentar com o senhor Duas coisas que saíram na Folha E o senhor me disse se sim e não Se procede ou não Tá bom? Ok Essa acusação saiu na Folha de São Paulo Que o senhor emprega cinco assessores No seu gabinete Que nunca vão pra Brasília Só ficam nos seus templos em São Paulo Isso não é verdade Até porque eu sou um deputado do estado de São Paulo E atuo em Brasília Mas a minha base é o estado de São Paulo Fernando Henrique Cardoso dizia que Deputado que fica muito em Brasília Ele não consegue a reeleição dele na próxima Porque a minha base eleitoral é aqui A maioria das coisas que um deputado faz em Brasília Poucas pessoas tem noção Pergunte aí aos deputados Quem votou na última eleição O que o seu deputado fez até agora Pra isso existe assessoria E como o meu voto é um voto que vem do movimento evangélico Nada melhor do que ter pastores pra me representar E procurar saber Todavia as minhas igrejas Nós temos hoje 15 igrejas Todas elas trabalham com recuperação de drogados Os meus pastores são treinados Pra pegar meninos Que a família explica A família procura ajuda Assina um documento Encaminhamos eles pra casa de recuperação Eu tenho em Brasília hoje Mais de 25 meninos tirados do crack E todo esse trabalho feito pelos meus pastores Pastor não é profissão Danilo Pastor é vocação Os cultos de igreja funcionam a noite Funcionam duas vezes a noite Mas ganha salário né Não, não Porque é um trabalho Os meus pastores não ganham salário Alguns pastores podem até ganhar Estou dizendo que os meus não ganham salário Os meus pastores O senhor como pastor ganha salário? Não ganha salário Os meus pastores não ganham salário Tá aqui uma coisa que era importante ser discutido aqui Toda vez que fala pastor e igreja A reação do pessoal é essa Acho que é um ladrão Acho que é um bandido E a culpa não é do pessoal Desculpa A culpa é da mídia Eu vim de uma igreja evangélica É ridículo como pedem dinheiro lá dentro Algumas igrejas fazem Eu vim de lá Todas as igrejas pedem Todas as igrejas pedem Todas as igrejas pedem Só pra me desculpar Uma das vergonhas que eu tinha era isso Eu levava visitante Oh, vamos ver Jesus E aí perdi o culto inteiro pedindo dinheiro Então não é culpa das pessoas não Os evangélicos fizeram essa pãe Você está sendo simplista A arrecadação de ofertas Dizmos Isso é desde que o mundo é mundo A igreja católica faz Padre Marcelo Rossi Pra construir esse império dele aqui Pediu dinheiro na televisão Ninguém nunca falou nada O problema é com os evangélicos Porque é um preconceito É um preconceito Não se coloca uma arma na cabeça de ninguém Danilo As pessoas ofertam com o coração aberto Olha pastor Enfim De pedir dinheiro Tem uma chantagem espiritual lá Sabe o que acontece Que não é bem assim Entendeu? Tem gente que não presta Em todo lugar É o que mais me envergonha na igreja Agora pastor Agradeço muito o senhor ter vindo mesmo Como eu disse O senhor está no meio de olho de um furacão A gente brincou muito com o senhor O senhor aceitou o convite de vir aqui Foi muito corajoso E de fato Não acredito o contrário Foi de certa forma Precigioso pro programa No meio desse furacão O senhor está aqui hoje Para conversar sobre essas coisas Tá bom? Muito obrigado O senhor pode falar Terminar deixando o seu recado aí Nossa, eu queria agradecer você Pela oportunidade Outras emissoras Até maiores me chamaram E eu achei por bem não ir Quando veio o convite do seu programa Eu disse Eu quero ir lá Danilo é gente boa Você fala das verdades Com um certo ar de alegria E isso é bom E como nós somos da mesma faixa etária E o seu público Já? Vai ter acabado aí Demais E o seu público É um público bem moderado Achei por bem vir aqui Obrigado pela oportunidade Ok Então espero que Dentro da comissão de direitos humanos Se me derem a oportunidade de trabalhar Como eu tenho feito Mostrar ao Brasil Que existem coisas importantíssimas Hoje pela manhã Eu tive uma reunião Com o embaixador da Indonésia Existem dois brasileiros No corredor da morte A BBC de Londres Divulgou semana passada Que a Indonésia deve executar Até o 2014 Nove pessoas Que estão no corredor da morte Nós temos dois brasileiros lá No corredor da morte Falei com o embaixador Fiz um pedido Existem tantas outras coisas Devo ir a Bolívia por esses dias Por causa dos corintianos Que estão presos lá E um deles Já está Eles estão dizendo Que ele tem problema nos rins Está correndo risco de morte A prisão na Bolívia A Bolívia é um país muito pobre Eu estive agora com o embaixador E ele disse Pastor Lá não é como aqui Então É preciso fazer alguma coisa Os quilombolas Nosso país Os índios Que estão abandonados Existem um milhão de coisas Dentro de direitos humanos E eu quero trabalhar Existem um milhão de coisas Para se trabalhar E o senhor preocupado Se um bicho Beijou o beijoto na rua Não sou eu que estou preocupado Aí eu vou ter que falar Parece que quem está preocupado Com isso é você Claro Porque eu não estou preocupado Com isso Me perguntaram Quando me perguntam Eu falo Se as pessoas quiserem beijar Beijem Façam o que quiserem Mas lá na frente dos meus olhos Muito obrigado Pastor Agora é tarde